Com amor, olhaste pra mim Pela graça, apagou meu passado Agora livre eu sou Agora livre eu sou Com seu sangue derramado na cruz Você morreu pelos meus pecados Agora livre eu sou Agora livre eu sou O teu amor me alcançou O meu passado apagou Agora livre eu sou Por ti eu vivo Cristo que vive em mim O seu amor não tem fim Agora livre eu sou Por ti eu vivo Hoje eu sei o que é o amor Você me tocou Agora livre eu sou Por ti eu vivo Cristo que vive em mim O seu amor não tem fim Agora livre eu sou Por ti eu vivo O teu amor me alcançou O meu passado apagou Agora livre eu sou Por ti eu vivo Por ti eu vivo O meu passado apagou O teu amor não tem fim O teu amor não tem fim